Bom dia Marcelo, bom dia Mariana. Nós estivemos ontem na cidade de Campo Limpo conversando com os familiares para entender o que ocorreu naquela tarde. Apuramos que a motivação maior foi a ingestão de bebida alcoólica fora do controle gerou uma briga entre os irmãos que foi finalizada ali já na rua. A vítima, como bem falou a reportagem, desequilibrou após receber um soco no rosto bateu a cabeça naquela lixeira e em seguida no chão causando traumatismo craniano faleceu praticamente ali naquele local. O inquieto já está instaurado, a investigação está a pleno vapor hoje mesmo estaremos à tarde na cidade de Campo Limpo já para ouvir o restante dessas testemunhas que ainda faltam. O autor é foragido e com certeza a prisão deles será ainda hoje representada. Doutor André, Campo Limpo de Goiás uma cidade ali divisa com Anápolis é muito pequenininha muito pacata o senhor fala em testemunhas e aí eu tenho aqui essa curiosidade até de saber o que as pessoas contaram? Essa família tinha muitos problemas? Já havia ali um histórico ruim? A família inclusive estava se reestruturando devido a contaminação pela covid eles confidenciaram isso comigo e estavam ali num período da tarde uma reunião familiar a vítima costumeiramente usava ingerir a bebida alcoólica e às vezes ficava um pouco mais agressiva vamos dizer assim e houve essa rivalidade o irmão que foi o agressor acabou ofendendo esse irmão que estava bebendo e a briga se originou dessa pequena discussão em família que surgiu Doutor, pela lei muda alguma coisa o fato de uma pessoa por exemplo pegar uma arma e atirar contra a outra já com aquela intenção de matar e nesse caso que foi um soco provavelmente não tinha intenção de matar ali era uma discussão uma briga ali corporal e infelizmente acabou em morte pela legislação tem alguma diferença? tem Marcelo com certeza nós apuramos ali nas primeiras nas ações preliminares da polícia civil que o dolo do autor era um dolo de lesão ou seja ele queria lesionar o irmão queria atacá-lo eles com soco com agressões mas ele não tinha a intenção de causar a morte do irmão tanto é que na hora que ele cai no chão que a vítima cai ao chão o irmão acha que ele tinha desmaiado devido a queda e ficou ainda no local depois houve o socorro mas logo em seguida constatou que na realidade ele tinha morrido foi uma surpresa até para o autor uma fatalidade uma tristeza uma tragédia né doutor para a gente encerrar tem pistas desse irmão desse esforagido sim nós estamos em calça viu Mariana acho que a qualquer momento a gente pode ter uma surpresa positiva em termos aí inclusive de prisão ótimo mesmo sem a intenção de matar também brigar ali entre irmãos pessoas da mesma família mais amor no coração tudo por conta da bebida também obrigado doutor seja sempre bem vindo com a gente aqui no Balanço Geral Manhã tá bom? muito obrigado e tenha um ótimo dia